Depois de receber a denúncia de que pessoas estariam traficando no conjunto São Fernando, a polícia militar fez um patrulhamento pelo bairro. Na esquina da avenida Francisco Serpelone com a rua Oswaldo de Castro Souza, vários homens ao verem a chegada da polícia fugiram. A polícia então realizou buscas no local. Foi aí que em uma árvore foi encontrado um pote com 37 pedras de craque, um total de 17 gramas. Os casos de apreensão de drogas no bairro tem sido constante. É um bairro onde eles comercializam todos esses tipos de entorpecente. Então vale ressaltar que essas apreensões também que a gente tem feito, graças à denúncia de muitas pessoas. Então a polícia militar precisa da ajuda da população de bem. A gente faz até um apelo para quem visualizar esses tipos de situação, onde eles escondem as drogas, indivíduos suspeitos, se sabem se tem indivíduo foragido, escondido em algum lugar, armas escondidas, liga para a polícia. Ainda no São Fernando, dois menores foram apreendidos com 50 pedras de craque. Cada um deles estava com 25. Os dois indivíduos foram apreendidos, encaminhados à delegacia de polícia, juntamente com as 50 pedras de craque apreendidas também pela equipe Rotam. A tenente reforça a participação popular no combate ao crime e também às drogas. Então a pessoa que souber de qualquer informação, passe todas as características possíveis. Se for de veículo, passa as características do veículo. Se for da pessoa, tipo de roupa, cor de roupa, cor de pele, o tipo do cabelo, se essa pessoa é alta ou baixa. Então passar o máximo possível de características para que a polícia militar, quando estiver fazendo o patrulhamento, consiga identificar esse indivíduo suspeito e faça a abordagem dele. Obrigado. 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 Obrigado.